O que foi? Ah, o brinquedo que o irmão tá. Começando aqui mais um vídeo, mais um vlog do nosso canal da Família Nômade. K, U, B, Clarinha e o Papai Bruno, Família Nômade na área. Vamos organizar. Hoje tá rolando domingão, domingão de sol, coisa linda. E hoje o B tem um segundo torneio de xadrez dele. Ele é um xadrista mirim. Estamos organizando aqui a galera pra gente ir lá. Inclusive vai ser numa escola que eu trabalho, lá no COPE. Colégio Preparo Enem. E aí a criançada tá se organizando, todo mundo aqui arrumadinho. Vambora que o dia já começou, foi cedo. Hoje eu acordei, foi 10 pra 6 da manhã, que é o horário que eu acordo normalmente, nos dias normais mesmo, pra dar aula. Exceto dois dias da semana que eu acordo, cinco, pra trabalhar na outra cidade. E eu fui correr, corri com um amigo Pedro Ivo hoje. Corri, foi 10km. Rapaz, eu corri 10km ontem, 10km hoje. Tô bem entusiasmado com a corrida. O mozão ficou cuidando dos meninos, não deu jeito dela correr hoje. E hoje ela tá aqui, ó, do tecido mais top. Camiseta da Insider. Cara, esse tecido é muito legal, né? Ontem eu corri com a minha camisa, não filmei. Vou filmar na próxima pra vocês, hein? É, ficou legal. Ficou lindo, cara. Além de ser um tecido super legal, tecnológico, não amassa, né? É um tecido tecnológico, então ele é ultra respirável, então por mais que a gente transpire, o suor sai bastante rápido, né? Não fica grudado na camiseta, porque o corpo consegue respirar. E o mais legal dele é que, apesar de amassar, com o calor do corpo, ele desamassa. É. Então, pra quem viaja de motorhome... É a textura muito gostosa, né? É, quem viaja de motorhome, quem quer ter mais pra cidade, não tem como ficar passando roupa. A gente mesmo não tem muito costume de passar roupa, né, amor? É. Então, pra gente é bem fácil, porque a gente coloca e ao longo do dia no corpo ela vai desamassando. Você já tem duas camisetinhas, você tem duas, uma calcinha, uma cueca, a gente tem. É. Então, cara, a gente tá bem surpreso com a qualidade da Insider, assim. Então, quem quiser conhecer pra praxe de exercícios, pra poder curtir o dia a dia, pra viajar de motorhome, combihome, é bem legal. Então, Insider, valeu, tamo junto aí, hein? E quem quiser, nossos seguidores têm cupom de desconto. Vou achar aqui o nosso cupom de desconto, pra você comprar com desconto, hein? Isso, o nosso cupom de desconto, NOMAD12, então você ganha 12% de desconto nas peças de roupa. E o link pra quem quiser acessar tá aqui na descrição e nos comentários. Show de bola. Vambora, galera, vamos pegar o caminho? É pertinho. Deixa eu botar o cinto aqui, tô sem cinto. Pois é, menina, lá. Ontem, gente, o fim de semana, hoje a gente... Ontem a gente fez o quê? Ontem eu corri de manhã. Ontem a gente ficou aqui, de boa, almoçando, fiz nada. Gente, meu padrasto tá internado, ele teve um pequeno infarto, né? Um problema de coração, aí fez lá duas stands, mas tá tudo bem. Então foi um susto pra família. Minha mãe ficou abalada, minhas irmãs ficaram abaladas. A gente tá aqui na espreita, na organização. Então, aí nós corremos, ontem foi um dia bem tranquilo e tal. Aí eu dormi lá em casa, claro, dormi na casa dos pais dela hoje. Aí porque eu acordei bem cedinho pra correr. Fui correr com o Pedro. Ia correr com mais dois amigos. O Luiz Felipe, faltou porque se atrasou. Tava tendo uma competição ali perto, foi difícil parar o carro. E o Beto foi fazer a prova. Ele correu os 10 quilômetros, acho que 5 ou 10 quilômetros na prova lá. E aí eu falo que a corrida tem sido uma coisa bem legal pra mim. A Clarinha tá começando também, tá entusiasmado. É um esporte bem fácil, assim, teoricamente, bem democrático, né? Basta ter um tênis, um momento que você tem disponível, vontade. E aí todo mundo pode praticar. Então, também, bem animados. E ontem eu corri com a minha Insider. Hoje não, eu tinha deixado pra lavar. Então, bora lá? Bora, então, curtir. Bora curtir esse dia bonitão. E tamo junto. Vamos lá prestigiar nosso filhão no campeonato de xadrez dele. Ô, Goiânia bonita! E aí, eu vou... E aí, eu vou... Chegamos no lugar de evento Deixei a clarinha os meninos ali na porta da escola Mas não tinha vaga aqui E eu deixei o carro lá do outro lado Estou vindo trazendo o carrinho Carrinho porque aqui tem um canguru aqui de baixo Na hora que o cara ia dormir Que é um lugar, um bairro bem bonito de Goiânia Setor marista Então tem muitas escolas Aqui tem um vero Ali tem o copo do trabalho Aqui é cursinho pré-vestibular Aqui é ensino médio E aí a competição vai rolar aqui No prédio do ensino médio Então vamos lá prestigiar Nosso grandão O B está bem empolgado Ele não leva tão a sério a pontar Ser competitivo no xadrez Mas ele gosta de disputar Gosta da emoção do torneio Da emoção da competição Ele está estudando Faz aula na escola Ele está lendo um livro sobre isso E vai dar o melhor dele E que seja também divertido Porque eu É igual eu na corrida Eu quero participar de algumas provas Torneios, competições Mas assim O meu principal intuito O propósito é mais Diversão Curtir Estar de bem com a saúde Então bora Atravessar aqui Tudo na paz Lugar difícil Parar o carro aqui E bora ali pro cop Prestigiar o grandão Ó Ó a correria Pra achar o lugar A meninada toda ali Lotado daqui Criançada aí Curtindo aqui dentro da escola Bem legal Vou esperar aqui né Senão Não vou conseguir organizar não Vambora Muito menino Querendo participar do torneio A xadrez é legal né Nunca foi minha onda Minha onda é mais os esportes Ao ar livre Tênis, bicicleta É agora a corrida Mas aí A molecada gosta né Ó Tomar uma água pra hidratar E pode escolher qualquer fonte Saúde, amor Felicidade Prosperidade Sabedoria Uma de todas aqui né Pegar um pouquinho de cada aqui Pra poder ficar bom hein Ó como é que é o ambiente A criançada do B Tá bem aqui ó Olha aqui ó Esperando o aniversário dele Todo mundo no xadrezinho Muito massa né Muito massa Criançada inteligente hein Ó chegou Acho que o aniversário do B É ele mesmo Vambora Vamos lá filhão Torcendo por você Ó já são 11 da manhã Não tá demorando um pouco mais A gente vai bater o lanche aqui Ninguém aguenta não ó Pastelzinho E olha quem acordou Tava na sonefona boa Acordou papai Que beijão Perdeu uma Mas ganhou uma Tá campeão aí Duas Perdeu duas Ganhou uma Falta com mais quantos jogos Mais três São seis né Show Ó os amigos Tá vendo os amigos Ah a Fernanda Ah vou te pegar Pera aí Ó a última rodada rolando Ó Vamos ver como é que vai ser Até agora foram duas né Duas vitórias né Duas Bacana E foi Ó lá Vamos esperar de sair Vamos ver se vai ganhar mais um Ó Acabou Tá arrumando ali Tô achando que ele ganhou hein Tô achando Pela carinha dele Sei Vamos ver Esperar ali que fora Tá vendo Finalizou aqui Não sei Vamos ver Cabezinho ali Brigando com a Amanduá Tá mandando lá o símbolo da nossa fauna aqui do Cerrado hein Aqui de Goiás Vamos ver Tá vendo ali Ó Olha ele lá Ah ainda vai ganhar uma medalha Ainda pega um Ó V V V V V V V E aí Ganhou mais uma E aí como é que foi Ganhou Parabéns filhão Chega lá Três cara Três vitórias Pô Legal demais Parabéns nosso campeão Show de bola hein Bom agora já são uma da tarde Uma da tarde cravalado Demora um pouquinho São seis rodadas né É Todo mundo satisfeito aí Agora vamos ali almoçar na casa da Da avó Ó Felizão Aham E Você viu o irmão jogar Cara e é surpreendente o tanto que o Cauê Tipo assim É mais fácil sair com ele aqui do que as vezes pra outros lugares né Acho que aqui não tem tantos estímulos assim É tem lugar que é difícil Tipo bar de fit Nossa a gente desanima É E a camiseta insider topzera né Ô topzera Ficou bonita com esse look né Bonita né Ficou show E eu tiro E tiro ela daqui de dentro né Porque eu tenho que dar mamar Ela Por mais que ela esteja amassadinha E tudo logo depois ela desamassa Fica tudo bem bonitinho Tá bom né Vambora Você vai Vai Ficou bonitinho pós almoço Nem filmou um almoço hein Ó Que que tá brincando aí A sandália dele papai Essa é a mais bonita de todas né Você gosta de calçar ela Gosta né Ai pro papai Colocar Pai tá comendo um bombom agora Após almoço Ah Que que você quer Pô não Deixa com o pézinho no chão mesmo Pra não ficar Tá fresquinho aqui Pézinho no chão Ó Hum Que Você satisfita agora Colocou o chinelo Deixa eu ver como é que tá o chinelo agora Mata barata Como é que pode matar barata Ai Eita assim que mata barata papai É assim mesmo Vixe cuidado com o ventilador aí hein Cuidado danadinho Cuidado seu danadinho Faz um x papai X X Ó Já estamos de volta em casa aqui Já é um outro dia Você tá brincando aí com o carrinho do papai Esse carrinho é muito bonito hein O papai trouxe uma viagem que eu fiz lá de Barcelona Na Espanha ó Bonito Ai que legal Hum Como é que brinca Hum Final do dia Garotão já cansado Brinquedos espalhados na casa Ovelha Vaquinha A mãe limpando onde O bichinho fez bagunça jantando Né Hum Que carro bonito aqui É meio com fússia Meio com Fiat 347 Ele é uma mistureira né Aventureiro com os step Em cima O que O que foi no dedo Ah O que aconteceu papai E o daquele dodói no dedo Onde tá o dodói no dedo Ah é o avião E a chuva Como é que é a chuva Quando chove Quando chove né E avião Donadinho Donadinho O que Olha os brinquedos aqui no chão Fala pra galera Deixar um joinha nesse vídeo Se inscrever no canal Deixar comentários E galera O próximo vídeo Vai ser bem legal Vou lá pro Jefferson Amanhã ou depois Vocês vão ver pra gente aqui Começar a desmontagem do ônibus Já combinei com ele Desmontar aquele interior E começar ó Quando nós agarrar naquele ônibus Nós agarramos mesmo Nós vamos tocar pra fazer mesmo Então ó Um abraço Um beijo Um queijo Até nosso próximo vídeo Não perca Deixa um like Se inscreve no canal Deixa comentários Até nosso próximo encontro Tchau Tchau Tchau